Música Sua vida já é cooperativa, só falta sua vida financeira. Chegou o Sicred Touch, a conta jovem do Sicred. Abra uma conta em um futuro. Sicred, gente que coopera cresce. Livramento cedia, no último final de semana de outubro e início de novembro, um dos principais torneios do calendário de tênis da Federação Gaúcha de Tênis. Trata-se do Arena Esportes, que está na sua 12ª edição e que traz para livramento tenistas de todo o Rio Grande do Sul, também da Argentina e do Uruguai. E é um evento promovido pela Arena Esportes, Fundação Arena, também com a participação da Federação Gaúcha de Tênis. Nós estamos com o Alain Badra, diretor da Arena Esportes, que vai nos contar um pouco sobre o evento deste ano. Tudo pronto para o Arena Tênis Cup 2014, Alain? Bom dia, Sidney e amigos da TV Cidade 10. Tudo encaminhado já à 12ª edição. É um torneio tradicional já no meio gaúcho e também no Mercosul, onde sempre contamos com muitos argentinos e uruguais que participam deste torneio. E sim, a reta final é mais o trabalho de produção do evento, internamente de produção, programação visual do clube. As inscrições estão abertas ainda para todos os atletas que praticam tênis, no caso, até segunda-feira. Mas já temos uma delegação de Montevideo confirmada, já mais de 50 atletas. Hoje, outra delegação uruguaia esteve confirmando pela manhã também. Bagé, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Santa Maria, enfim, mais de 200 tênis vão estar presentes neste final de semana do evento. Categorias, né? Desde as menores até a máster. Nós temos categorias que começam nos 8 anos, masculino e feminino, como também adultos, e categorias com premiação em dinheiro, onde o nível de disputa e os jogos são os jogos mais emocionantes, de melhor nível técnico, que são bonitos de assistir. O atrativo principal, é claro, é a categoria classe, a primeira classe, que é onde estão os tenistas mais consagrados, os profissionais. A expectativa para a presença dos tenistas nesta categoria? A expectativa é boa, é uma categoria que distribui 3 mil reais em premiação. Bom, nós estamos ainda no aguardo, ainda porque existem uns torneios profissionais no Rio Grande do Sul acontecendo agora, mas sempre é muito boa o nível de competição, é bom de quem gosta de ir assistir a torneios, gosta de tênis e presenciar. E sempre lembrando que é um evento com entrada gratuita, que nós disponibilizamos uma chada para todo mundo, internet sem fio também para o público. Quer dizer, quem quiser, não conhece, quer conhecer, também é nosso convidado a ir lá no Campestre, no Tênis Clube, nos dias 31 de outubro e 1º e 2º de novembro. 12 anos, ou seja, é uma longa história já desse torneio. O que você prevê para essa edição de 2014, a 12ª edição, as novidades em relação ao Arena Tênis Camp? Olha, 12 anos já é uma história, já não são muitos torneios que conseguem manter-se no calendário com o mesmo nome, com o mesmo nível de disputas dentro do circuito tenístico. E sim, nós sempre tentamos crescer, melhorar a infraestrutura do evento, mas hoje ele já está entre os torneios que pontuam para o grupo 1 da federação, ou seja, os que mais dão pontos. Então, sempre a nossa preocupação é a parte estrutural de receber bem os atletas, e essa sempre é a nossa preocupação. O diferencial é a participação dos estrangeiros, embora existe algum outro torneio que tem participação de estrangeiros no calendário da federação, mas o Arena Tênis Camp é aquele que atrai mais estrangeiros, argentinos, uruguaios, já paraguaios, também já disputaram, e essa é uma atração a mais. Com certeza, eu acho que é o que dá o charme ao evento, como também o pessoal, vão dizer, os uruguaios, a preocupação deles é que joguem contra brasileiros. É isso que ele me diz, olha, a gente quer ir para jogar contra os brasileiros, quer dizer, ter um intercâmbio de escolas de tênis. Então, isso, vão dizer, já teve anos na categoria principal vencidos por argentino, por uruguaio, por gaúcho, isso aí dá um charme a mais, dá um nível de disputa a mais, e com certeza, quando dá Brasil-Uruguai, Uruguai-Argentina, Brasil-Argentina, sempre tem um nível de disputa um pouquinho maior. Programação do evento, os dois clubes da cidade envolvido, mas a programação começa quando, vai até quando? Nós vamos ter a programação oficial na terça-feira, dia 28, mas normalmente ele começa na sexta-feira, às 14 horas, nos dois clubes, simultaneamente, em 10 quadros são disputados. Sábado, bom, na sexta-feira vai até em torno das 20 horas, no sábado ele recomeça às 8h30 da manhã, também indo até 20, 21 horas, e também à tardinha nós vamos ter um happy hour lá no Clube Campestre, com oferecimento do patrocinador da espumante Codornil, né, que é ela que está oferecendo o happy hour para todos os tenistas envolvidos com o torneio, e também o público presente, e no domingo sim nós temos as disputas todas finais das categorias, são em torno de 18 ou 20 categorias, depende, né, se todas fecharem, e com certeza a final mais esperada, que é a da categoria Força Livre, a primeira classe, é sempre em torno do meio-dia, 13 horas, mas sempre vão acompanhando no Facebook da Arena Esportes, ou no site oficial do evento, arenateniscup.com.br, que toda a informação de programação, confrontos, resultados e fotos vão estar disponíveis dentro desses meios. Obrigado, Alain, então fica o convite a você, a partir do 31 de outubro até 2 de novembro, Livramento Tênis Clube e Clube Campestre de Santana do Livramento, a 12ª edição do Arena Tênis Clube, TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso. TV Cidade 10, aproximando e compartilhando com você, bons momentos, www.tvcidade10.com.br TV Cidade 10, uma 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 TV Cidade 10,